Você sabe o que é realmente um nerd? Parabéns para todos nós, caso você também seja um nerd, um geek, seja o que for! Hoje em dia do orgulho de nerd em português, ou geek em alguma coisa, ou qualquer coisa que você queira, chama dia dos nerds. O nerd é aquele ser obcecado, tecnologia, e que sabe as coisas que muitas outras pessoas não saibam, que é bem inteligente, digamos assim. Mas não necessariamente aquela pessoa que tira 10 em tudo, às vezes é só porque ela estuda. E também é muito idiota a pessoa que tira 10 em que ela dá uma resposta para os outros, tá? Esse é um nerd. O geek já é a pessoa que muita gente pensa que é nerd. Você pensa que talvez que é nerd, mas na verdade você pode ser um geek. O geek que quer. A pessoa que é obcecado em tecnologia, games e tudo, assim, não é necessariamente inteligente, mas é bem... Tá, também é um pouco inteligente, mas é mais obcecado. Você é um nerd? Ou ruim? Eu sou um doido. Eu sei muitas coisas assim, que talvez para mim... Aliás, eu sou uma coisa nerd de saber as coisas que outras pessoas não saibam, assim, que talvez não seja necessário para a sua idade. Eu sei uma das coisas que as outras pessoas não saibam, talvez não crê uma coisa assim muito para a minha idade. Tipo, assim, modelar no cinema 4 dias. Você só modelar no cinema 4 dias? Não! Eu também gosto muito de livros, filmes, que é o meu ponto de jogos. Eu acho que as pessoas têm uma imagem assim muito estranha sobre nerd. O que é que as pessoas vão causar esse direito, não conhecerem o termo direito? Pra ela, tudo é nerd, entendeu? Eu acho que ela tem uma imagem muito estranha. Só porque você usa óbvio, ou porque você gosta de arrumar o cabelo bonitinho, você é considerado nerd? Porque você tira 10 em alguma matéria, você vai virar nerd? Eu acho isso muito idiotíssimo. Você acha? Outro dia eu estava falando alguma coisa, se não me engano, um balto de nerd. Na minha escola, na verdade, na minha classe. E eu estava na aula de educação física. Porque eu estava ali na sala ainda. Daí ainda me estavam falando. Ele estava assim me mexendo no celular, né? Aquele povo piqueado. O whatsapp, estava assim digitando. É, bem assim no cara. Na verdade, um pouquinho mais bom. Mas acho que vocês vão conseguir ver. Ela estava lá e a professora falou assim. Você sabe isso que você está segurando? Ela falou, ah, foi nerd que me entrou. Eu fiquei excelente há muito tempo. Realmente, é verdade. A verdade, essas tecnologias, foi nerd que me inventou, né? Nosso celular, computador, internet. O cara tem muita internet, muito da hora, cara. Nosso Playstation da vida, eu tenho um dois. Nosso Xbox da vida para os KX. Tudo que nós temos aqui tecnológico, foi isso. Praticamente, um nerd que me inventou. Então é isso. Você é nerd? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se você se considera um e você acha um funcionamento. E eu não acho. Então é isso. Clique nos links que estão aparecendo. Links aí na descrição para você saber mais. Vê aí no que tem as definições certinho. Para saber mais, ele tem um link. Que é muito legal clicar nesse link, tá? Tem aí também a pessoa que editou esse vídeo. Também me ajudou a enquadrar. Então não sei onde está aparecendo. Mas também estão aparecendo vídeos. Eu não sei nem que vídeos são esses. Está aparecendo aqui. Está aparecendo aqui. Ah, é bom não. Então é isso. Obrigada por assistir. Fica em algum lugar. E até mais. Minha saúde. 25 do 5. Dia do nerd. Anyway. Tchau. Tchau. Mariana. Tchau. 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 Tchau.